No outro vídeo, recorremos ao binómio de Newton, a esta igualdade que aqui temos, para determinar a potência deste binómio. Tínhamos a mais b elevado a 4 e determinámos que seria igual a toda esta expressão. Já deu algum trabalho! E também poderíamos ter usado esta expressão para determinar a potência de um binómio a mais b elevado a 7 ou a 8. Mas aquilo que vamos ver neste vídeo é que também poderíamos ter chegado a este desenvolvimento recorrendo ao triângulo de Pascal. Então, vamos novamente pegar em a mais b elevado a 4. Vamos pegar em a mais b elevado novamente a 4. Mas em vez de recorremos ao binómio de Newton, vamos tirar partido de alguns padrões que já identificámos e vamos então recorrer também ao triângulo de Pascal. Então, vamos começar por construir aqui um triângulo de Pascal. Então, vamos começar aqui no 1 e vamos começar a descer e a ter aqui outro 1 e outro 1. E uma forma de pensarmos nos valores que vamos pôr aqui, à medida que vamos descendo nos vários níveis do triângulo de Pascal, é pensarmos que o valor que aqui encontramos corresponde ao número de caminhos que temos para chegar a este ponto. Se eu parto daqui, para chegar aqui, tenho apenas um caminho. Se eu parto daqui, tenho apenas um caminho para chegar aqui. Agora, descendo mais um nível, vamos ter um número aqui, outro aqui e outro aqui. E agora reparem, para chegarmos aqui, só temos um caminho possível. Tenho de descer para aqui e para aqui. E estou só a considerar que estamos sempre a descer, não vou voltar para trás. Também aqui, a mesma coisa, só temos um caminho para chegar aqui. Tenho de descer por aqui e por aqui. Já para chegar aqui, eu posso vir por este lado e depois para o centro, ou posso vir pela direita e depois para o centro. Tenho então dois caminhos para chegar aqui. E agora, vamos acrescentar um quarto nível. Vamos descer para aqui, ou para aqui, ou para aqui, ou para aqui. Só temos um caminho para chegar aqui, mas temos três caminhos para chegar aqui. Posso vir por aqui, posso vir por aqui e depois para dentro e para aqui, ou virar logo aqui para a direita e depois vir por aqui. Também aqui, vamos ter três caminhos para cá chegar. E aqui, continuamos a só ter um, vindo sempre aqui pela direita. E vamos ainda acrescentar um quinto nível, porque é esse que nos interessa. Quando queremos elevar um binómio a 4, vamos precisar do quinto nível do triângulo de Pascal. Porque, na realidade, este andar aqui, este nível aqui, vai corresponder aos coeficientes que vamos encontrar quando elevamos um binómio ao expoente 0. Neste nível, vamos ter os coeficientes que vamos encontrar quando elevamos um binómio ao expoente 1. Aqui, quando elevamos o binómio ao expoente 2. Aqui, quando elevamos o binómio ao expoente 3. E, portanto, se queremos um binómio elevado a 4, vamos precisar aqui do quinto nível, do triângulo de Pascal. Então, vamos acrescentar isto, e mais aqui, e aqui, aqui, e aqui. Então, quantos caminhos temos para chegar aqui? Temos apenas um, descendo sempre pela opção da esquerda. Temos um caminho. Para chegar aqui, vamos ter quatro possibilidades, quatro caminhos diferentes. Podemos vir por aqui e, finalmente, virar à direita. Podemos vir por aqui e virar à direita na penúltima possibilidade e, depois, à esquerda. Podemos vir por aqui e à direita na segunda possibilidade e, depois, esquerda, esquerda. Ou virar logo à direita na primeira hipótese e, depois, esquerda, esquerda, esquerda. Para chegarmos aqui, vamos ter seis caminhos possíveis. Reparem que temos três maneiras de chegar aqui. Temos três maneiras de chegar aqui. Então, temos seis maneiras de chegar aqui abaixo. E, se quiserem, experimentem sozinhos verificar que caminhos são esses. E aqui vamos ter quatro caminhos possíveis. Três para chegar aqui e um para chegar aqui. E, aqui, novamente, apenas um caminho possível. E, então, o que estamos a dizer é que estes números que aqui temos em cada nível do triângulo Pascal vão corresponder aos coeficientes de um binómio elevado a um determinado n. Um determinado n. Que, no exemplo, queremos determinar é um 4. Então, estamos a dizer que este vai corresponder ao coeficiente quando o n for igual a zero. Quando estivermos a elevar o binómio a zero. E que, neste nível, encontramos os coeficientes correspondentes ao desenvolvimento de um binómio elevado a um. Aqui, quando o n for igual a dois. Quando o binómio for elevado a dois. Aqui, quando o n for igual a três. Quando tivermos um binómio ao cubo. E, aqui, esta quinta linha, este quinto nível, corresponde aos coeficientes que vamos encontrar quando o n é igual a quatro. Quando elevamos o binómio a quatro. E, reparem que isto faz sentido com aquilo que já sabem. Quando tenho um binómio elevado a zero, vão ficar apenas com um. Se tiverem um binómio elevado a um, o que vão ter é a mais b elevado a um. Que é apenas a mais b. E, portanto, os coeficientes serão um e um. Um vezes a, mais um vezes b. Quando têm n elevado a dois. Vão ter a mais b ao quadrado. Que resulta em a ao quadrado. Um a ao quadrado. Mais dois ab. E, cá está o dois. Mais b ao quadrado. Um vezes b ao quadrado. E, então, se agora estamos interessados no binómio elevado a quatro, estamos a dizer que são estes os coeficientes que nos interessam e que vão aparecer no desenvolvimento desta potência. Então, vamos ter os coeficientes um, quatro, seis, quatro, e, novamente, um. Depois, vamos pegar no primeiro elemento do nosso binómio, o a. Vamos pegar no a e vamos elevá-lo a quatro. a elevado a quatro. Aqui também vamos encontrar o a, mas, agora, em vez de ser elevado a quatro, vai ser elevado a três. E vamos descendo. Vamos ter o a elevado a dois, o a elevado a um, e o a elevado a zero. Que é igual a um. Depois, vamos pegar no segundo elemento do nosso binómio, vamos pegar no b, e vamos fazer o contrário. Agora, os expoentes vão crescer. Vamos começar com o b elevado a zero. Depois, vamos ter o b elevado a um. Depois, o b elevado a dois. O b elevado a três. E o b elevado a quatro. E temos todos os termos, todas as parcelas, correspondentes ao desenvolvimento desta potência. Falta-nos, então, acrescentar aqui mais, mais, mais e mais. E cá temos. Temos o desenvolvimento da potência dada por a mais b, pelo binómio a mais b, elevado a quatro. E reparem que é o mesmo que temos aqui em cima. Aqui temos um vezes a elevado a quatro, ou a elevado a quatro, que é o mesmo que temos aqui, porque b elevado a zero é um. Isto, claro, porque estamos sempre a assumir que o b tem de ser diferente de zero, e, portanto, elevado a zero é um. E, em seguida, temos quatro vezes a ao cubo, vezes b elevado a um, que é o mesmo que temos aqui. E todos os outros termos são iguaizinhos ao que temos aqui. Mas, agora, o que é interessante é pensar porquê é que isto funciona? E encorajo-vos a pararem o vídeo e pensarem nisso sozinhos. Bem, para percebermos porquê é que funciona, vamos começar por olhar para os primeiros níveis. Se pensarmos, por exemplo, no binómio, no binómio dado por a mais b, elevado a um, daqui resulta que ficamos apenas com a, 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 mais o b, a mais b. E o que é que nos diz o triângulo de Pascal no nível em que o n é igual a 1? Em que o n é igual a 1. Diz-nos que os coeficientes serão 1 e 1. E, realmente, é o que aqui temos, porque se temos a, é o mesmo que termos 1 vezes o a. E, se temos b, também podemos dizer que isto é 1 vezes b. São esses os coeficientes que vamos encontrar. E, se pensarmos no binómio dado por a mais b elevado a 2? Neste caso, o que é que vamos ter? a mais b ao quadrado vai ser dado por a mais b vezes a mais b. Vamos ter a mais b vezes a mais b. E, agora, o que é que vai resultar daqui? Vamos ter este a vezes este a. Ficamos com a ao quadrado mais este a vezes este b. E ficamos com a, b. Depois, vamos adicionar-lhe este b vezes este a, que também podemos escrever a, b. E, ainda, vamos adicionar, por último, este b vezes este b, que é igual a b ao quadrado. E, agora, reparem. Ao calcular este produto, de quantas maneiras vamos conseguir obter o a ao quadrado? Só de uma maneira. Só quando multiplicamos este a por este a é que vamos obter a ao quadrado. Temos, por isso, apenas uma vez o a ao quadrado. Da mesma forma, só conseguimos ter uma maneira de chegar aqui. E o b ao quadrado? Também só temos uma maneira de o obter. Só quando multiplicamos o b pelo b é que vamos obter b ao quadrado. Temos apenas uma vez o b ao quadrado. Temos apenas, também, um caminho possível para chegar aqui. Já o a vezes b, encontramos-lo duas vezes. Conseguimos obtê-lo de duas maneiras. Uma ao multiplicar este a por este b e outra ao multiplicar este a por este b. Temos, por isso, duas maneiras de encontrar o ab. E aqui também temos dois caminhos possíveis para chegar a este ponto. Temos, então, duas vezes o ab. Ora, simplificando, vamos ficar com uma vez o a ao quadrado mais duas vezes, duas vezes o ab, duas vezes ab, mais uma vez, mais um b ao quadrado. b ao quadrado. Temos, então, os coeficientes 1, 2, 1 e aqui encontramos 1, 2, 1. E porquê? Porque só temos uma maneira de obter a ao quadrado, temos duas maneiras de obter ab e só temos uma maneira de obter b ao quadrado. Da mesma forma, se quisermos pensar o que acontece a um binómio se o elevarmos a 3, vamos ter apenas uma maneira de encontrar o a ao cubo e vamos ter apenas uma maneira de encontrar o b ao cubo. Além disso, vamos ter três maneiras de encontrar o a ao quadrado vezes b e vamos ter três formas de encontrar o a vezes o b ao quadrado. E, se quiserem, também podem confirmar isto. É só pegarem no binómio a mais b ao cubo e determinar o seu desenvolvimento.